Para jurar as promessas, dessas que um dia acontecerão Você me daria a mão Todos esses versos soltos, dispersos No meu novo universo serão Palavras do coração São os ativícios, vícios, deixando de ser Os velhos compromissos para esquecer São pontos de vista, uma conquista comum O mesmo pé na estrada de cada um Sonhos, aventuras, juras, conversas Versas que um dia acontecerão Você me daria a mão Todos esses versos soltos, dispersos No meu novo universo serão Diz Palavras do coração Mais uma vez para comemorar o livro Palavras do coração Mais uma vez Palavras do coração Salve Palavras do coração Boahare do coração Obrigada.